A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance a partir de sua costa. Os dados foram confirmados pelo chefe do Estado-Maior da Coreia do Sul. Os mísseis percorreram 650 quilômetros sobre o mar. Segundo informações da imprensa coreana, os artefatos são variantes do modelo Nodong, considerados de médio alcance, com autonomia entre 1.000 e 1.500 quilômetros. Os Estados Unidos afirmam que o lançamento dos mísseis no mar do Japão representa uma perturbadora e provocativa escalada. O Departamento de Estado informou que está coordenando com seus aliados e sócios, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, a adoção de medidas apropriadas para responder à última violação por parte de Pyongyang. O Conselho de Segurança das Nações Unidas proibiu a Coreia do Norte de realizar qualquer tipo de lançamento de mísseis balísticos. Mas esse foi o segundo lançamento em menos de cinco dias. No sábado, os norte-coreanos dispararam mais de 30 mísseis de curto alcance no mar do Japão. Em 16 de março passado, os norte-coreanos já haviam testado 25 mísseis sobre o mar. Segundo especialistas, os testes da Coreia do Norte são destinados a enviar uma mensagem de protesto contra os exercícios militares conjuntos realizados por Coreia do Sul e Estados Unidos.